Música Uma nova frente fria deve chegar na região sul, mas a seca no Brasil central continua elevando os alertas para o período de queimadas. E quem traz a previsão do tempo para todo o país é a meteorologista da Exweather, Amanda Souza. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Mercado e Companhia. A imagem de satélite mostra uma nova frente fria chegando ao sul do Brasil, que acaba organizando nuvens bastante carregadas, principalmente no sul gaúcho, durante esta terça-feira. Mas o sistema avança de forma muito lenta e encontra grandes dificuldades, inclusive, para avançar para outras áreas por conta da atuação do bloqueio atmosférico. Então, no Brasil central ainda tem uma massa de ar mais seco, impedindo o avanço das instabilidades, a formação dessas nuvens de chuva. E com o tempo mais seco durante esta época do ano, aumenta, claro, a preocupação com as queimadas. Segundo o INPE, em todas essas áreas em vermelho do mapa, ou seja, grande parte aqui do Nordeste, pega também áreas da região Norte, Centro-Oeste e Sudeste, tem um alto risco de incêndio no decorrer desses próximos dias por conta dessa falta de chuva. Aliás, destacando a região Sudeste, acompanhamos a situação da seca. Em algumas cidades aqui temos altos números de dias consecutivos sem registrar a chuva. Na cidade de Varginha, no sul de Minas, 78 dias de estiagem. Agora, em Vila Velha, no Espírito Santo e Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, já são 30 dias sem essa condição de chuva. Já na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, 24 dias sem registrar a chuva. Claro que com essa falta de chuva, com essa estiagem, fica grande preocupação, de fato, com o aumento das queimadas. No estado do Mato Grosso, por exemplo, já são mais de 5 mil focos de incêndios desde o início do ano até agora. E esse número tende a aumentar com a falta de chuva. Mas, por outro lado, esse tempo firme acaba beneficiando as atividades de colheita, principalmente a colheita do café. E a gente segue destacando aqui a região Sudeste, principalmente o estado de Minas Gerais, para falar da safra de café 2023, uma área de mais de 1 milhão de hectares e uma produtividade estimada em cerca de 26 sacas por hectare. Então, tem muito café ainda para ser colhido. Aliás, até um aumento de 7,5% com relação ao ano passado, mesmo em ano de bienalidade negativa. A expectativa em algumas cidades nesta terça-feira, grandes produtoras de café, é de tempo seco. Altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar. Em Três Pontas, máxima de 27 graus, com uma umidade na casa dos 47%. Em Guaxupé, máxima de 28 graus à tarde, 46% de umidade. Então, é importante lembrar da hidratação. O tempo mais seco, mais quente, então vai ficando também com esses baixos índices de umidade relativa do ar. Falando do tempo em todo o Brasil durante esta terça-feira, a condição ainda é de sol em todas essas áreas claras do mapa, por conta da massa de ar mais seco. A frente fria que chega ao sul do Brasil só deve provocar chuva em áreas mais ao sul do estado gaúcho. Aliás, até o finalzinho desta terça-feira e na próxima madrugada, pode ter chuva forte e volumosa, mas isso somente no extremo sul do Rio Grande do Sul é uma chuva que não se espalha com grandes acumulados por outras áreas. A expectativa também é de chuva nessas áreas em azul do mapa, entre o norte e o nordeste, por conta das instabilidades tropicais, mas de modo geral, pancadas rápidas intercaladas com períodos de melhoria. Falando das temperaturas hoje, calorão de até 30 graus em Uruguaiana, máxima de 27 graus em Piracicaba, 29 graus em Comodoro, pode fazer 27 graus em Taberaba, no período da tarde. No decorrer dos próximos dias, pouca coisa deve mudar. Tanto a reta final do mês de junho e o comecinho de julho serão marcados aqui por falta de chuva em grande parte do Brasil. Chuvas muito pontuais, irregulares, sem grandes acumulados, podem acontecer em partes aqui da região sul e até mesmo nas áreas costeiras do sudeste até o finalzinho desta semana, com o avanço da frente fria. Mas por conta do bloqueio atmosférico, este sistema já é empurrado para o oceano, então é por isso que a chuva não se espalha, não consegue acontecer de forma mais organizada. Até o dia 3 de julho, a chuva só deve ser expressiva no extremo norte de Roraima, ainda sob a influência da zona de convergência intertropical. É com você aí no estúdio, Priscila. Priscila Priscila Priscila